Música Fala galera, bem-vindos aqui quem está no Speedball Gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Assassin's Creed E bom, nós agora vamos sair aqui com o Aquiles Não sei pra onde, né? Vamos lá, só não sei como é que a gente vai, né? E agora? Como é que é isso? Pera aí Pera aí Não estou entendendo nada O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer alguma coisa, velho Só não estou lembrando o que é Mas o que é que eu tenho que fazer? Tem que escalar aquele negócio, é? Pronto Estou aqui Ah Pia Já era um tempo, ela está desmoronando Melhor, já era tempo, né? Já era um tempo, pia De novo, hein? Está aqui, meu Para completar isso aqui demorou, hein? É que eu vou reclamar que o negócio está demorando para carregar aí que carrega Pronto Pronto, chegamos na cidade Estou no Boston, velho Opa, aqui não mudou nada, né? Eita Será que eu consegui encontrar Oito aqui? Puxa, gente Quanto inimigo tem aqui, hein? Olha só quanto a gente tem aqui Meu Deus Então, moço O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Boa Você também vai precisar de novo nome Seu pele é Certo Que você pode passar por um Com a sangue Espanhol Ou Itália É melhor Ser um Espanhol Que um Nato E ambos Estão melhor Que eu Isso não é verdade O que é verdade E o que é Não é sempre o mesmo O que você me chamaria? O que você me chamaria? Conor Sim Esse seria seu nome De fato De fato É o nome melhor Porque o nome realmente dele Pelo amor de Deus Oito nomes é difícil Pronto Vamos lá O que é isso? 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 Tem não como correr não pra apressar Aqui um pouco as coisas Aparentemente não tem como Menino Escondem isso Escondem isso Pronto Tem não como andar um pouquinho mais rápido? É, pelo visto não tem Ah, agora sim Tô andando um pouquinho mais rápido É aqui, é aqui Pronto Vamos logo comprar aqui os negócios E voltar Meu amigo que eu só não perdi não O cara que falou de um jeito comigo O cara que falou de um jeito comigo Vamos lá Vamos lá Encontrar lá o Aquiles Depois ele não tinha Os negócios aí Poxa, por que o povo tá correndo tanto? Poxa, volte O que é que tá acontecendo? Nós enquanto ele tava tudo tranquilo E agora tá tudo assim nas brigas O que é que tá acontecendo? Cadê o Aquiles? Olha ele Aquiles, o que é que tá acontecendo hein? Porque pelo amor dela Isso aqui tá uma bagunça A gente já vai descobrir Ele não sabe também Parece que a confusão é ali né? Na igreja? Peraí, moscos Peraí, moscos Os soldados não têm a cidade Eles não perdiam aqui Oxe, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Oxe... Por que você vai embora da Inglaterra? Não tem um bom que pode vir dessa caos Vámona para sua casa E tudo vai ser desgustado Nunca Não até que você tenha answerado por seus crimes! Você está certo, talento! Você não está nos ouvindo! Nós acabamos de sair! Há... Ele está... Meu pai? Isso, que significa que o problema é claro para seguir. Eu preciso que você esteja como um avião. Essa pessoa é uma pauta-kig. Ele não pode permitir que ele ligue o futebol. Mas... mas nada. Faça o que eu digo e vá! Vem aí, seu caralho! Ele não me atingiu! Ei, Lobster! Vem aí! Fire a sua pequena arma! Vamos manter a distância. O cara não pode desconfiar. Vamos ver. Vem ali, você está! O que você está fazendo? Como é que se faz o bus? Foi na casa. Ops. Ai, meu amigo, anda. Quase que o Cat desconfia. O que esse cara vai fazer lá em cima? Calma, relógio. Tô subindo. O que esse cara vai fazer aqui? Opa! Opa! Poxa, eu queria matar alguém, velho. Ah, não. Não creio. Filho da mãe, vai ver. Vai ver quando eu te pegar. Vai ver. Eu já vi que é encreca pra mim. Nem que tá melhor eu ir. Bora, vamos ir. Vamos. Corre. Corre que é encreca. E das grandes. Maria do céu. Meu Deus, corre. Meu Deus do céu. Eu tenho que arrancar um lugar pra me esconder, cara. Ops. É melhor eu fugir, né? É melhor eu fugir. Pera. Não tem como eu subir por aqui, então. Mano, eles vão acabar matando esse ritmo? Melhor eu correr, melhor eu correr. Melhor eu correr. Corre, moço. Corre. 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 Morri. Morri. Pronto, vamos fugir de novo. Hoje tá de noite. Não tá de dia. Eita, nós. Esses caras tão mesmo bravos. Poxa, gente. Eu não fiz nada. Não fui eu que atirei, não. Pera aí. Calma. Tchau. Tchauzinho. Vou embora. Fui. Adeus. Bora, Conda. Corre. Corre. Meu Deus do céu. Os caras tão putos comigo porque eu não... Eu não fiz nada. Meu Deus. Se esconde, se esconde, se esconde aqui. Não tem como. Se dá uma me seguir até aqui, meu. Eu não acredito. Me confundi a cavalo. Me confundi a cavalo. Eu já vou adorar. Tem como. Então vai embora. Filhos da mãe. Ah, ufa. Não montou o cavalo. Tô no mesmo jeito. Acontecer essa moça. Pera aí. Tchau. Tchauzinho. Eu não consegui sumir no tempo que era pra eu ter sumido. Mas, enfim. Aí dá um jeito. A gente consegue sumir. Ué. Papé. Saindo pela esquerda. Calma. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Eu não acredito nisso, não. Não acredito. Meu Deus do céu. Onde quer que eu bota em guarda, meu? Eu não acredito. Duvida de me seguir até aqui, vai. Vocês me seguirem até aqui. Pra eu não parar lá na China. Cruza o lado. Pronto. Pronto. FUGIR. FUGIR. Por que que eu não corri pra cá antes? Bom, mas o que importa é que já fugi. Agora bora encontrar o Aquiles. Pelo amor de Deus. A gente tem que ir embora aqui o mais rápido possível. Melhor ir pelos telhados. Pelo menos aqui é mais difícil de ter guarda. Compensação embaixo e logo é zesto. Que tricadice. Aqui em cima também tem alguns. Bom, pelo menos é algum, né? Não é aquela tuia ali embaixo. E agora? Desculpa aí, moça. Cadê o Aquiles? Ah não, de novo. De novo, meu? De novo? De novo? Ai, 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 ai. Escada de novo, escada de novo. Fica aqui pelo telhamento. Não, não tem como. Bora, meu amigo, bora. Cadê o Aquiles, véi? Tem esse moço aqui? Não tem como interagir com ele ainda Fazer o quê? Ai, meu Deus Tem que matar tudo isso agora O que eu faço? Ah, tem a cara que eu tô conseguindo agora? Filho da mãe E agora, véi? O que eu faço? Eu vou morrer De novo Moço! Sabe não correr? Pronto, pronto, pronto Tô conseguindo, tô conseguindo Eu morri Eu morri Vamos tentar ir pro outro lado Dessa vez de novo, né? Vamos tentar Menino Os guardas Sem dúvida, né? Esses maram pro meu lado Os caras decorando minha cara, né? Pelo visto Ah, porcaria Cadê o carro que eu tenho que encontrar? Tá aqui Pronto Pelo menos Os guardas não me viram agora Pelo menos Eu não acredito Não acredito Agora a gente vai ter que ficar arrancando folhetos por aí Melhor Cartazes Cartazes, né? De procuradas Ai, meu Deus do céu Mas eu vou ficar pra o próximo vídeo, gente Porque esse aqui já foi adrenalina por demais Mas eu já morri muito E vamos deixar pra morrer mais um pouquinho no próximo Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Compartilha Nas suas redes sociais E se vocês forem novos por aqui Se inscrevam no canal E deixa eu pôr aqui a pauta Porque senão, né? Eu vou morrer E encerrando aqui o vídeo, né? Bom, não se esqueçam também de se inscrever no canal do Estignado Deem like no vídeo dele E compartilhem suas redes sociais também Um grande beijo Grande abraço E tchau! Tchau!